Os ingleses inventaram e os brasileiros aperfeiçoaram. Agora, chegou a vez dos holandeses criarem sua própria versão para o futebol. Conhece o Pana Knockout? Não? Então, a gente explica. Pana é uma palavra surina mesa que diz o drible entre as pernas. Que aqui a gente chama de rolinho, de caneta. Tirando os gols, quem fizer o drible de ouro, que a gente chama, que é o Pana, leva o jogo, elimina automaticamente o aniversário. E para uma demonstração de street, futebol, freestyle, Mão Butsaka! Quando eu era jovem, eu toquei o futebol nas ruas. E é onde você tem que aprender os movimentos e os treinos. Aqui no Brasil, até agora, ninguém conseguiu ganhar contra você e o Pana? Não, ainda. Foi bom, mas o cara é muito habilidoso. Ninguém como. Algumas pessoas que vêm até aqui saem com esse certificado. Agora, se é bom ou ruim levá-lo, dá uma olhada. Todos que levam o rolinho têm o certificado do Morro. Ele é o campeão mundial. Cadê o certificado? O certificado está indo. Por favor. Obound.